Excesso de peso e depressão Será o seu caso? Muitas pessoas, elas ficam quebrando a cabeça Se esforçando para conseguir emagrecer Fica brigando com a balança E acaba sentindo perdida E fala, Cíntia, eu não consigo emagrecer E uma coisa que é muito séria E que talvez você não saiba Pode ser que você esteja deprimido Deprimida E com isso, muita coisa fica difícil de verdade Entre elas, o teu processo de emagrecimento Eu quero te ajudar nesse vídeo A você ter um pouco mais de clareza E perceber se de repente Alguns fatores, alguns sintomas Que podem sim, ter desencadeado uma depressão Esses mesmos sintomas Colaboraram para você estar acima do seu peso A primeira questão que é importante Você estar atento, estar atenta É você perceber nos últimos 15 dias Vamos lá Nos últimos 15 dias O quanto frequente e intenso Estiveram alguns sintomas Que eu vou te apresentar agora aqui De 15 dias para cá Você se sentiu triste? Sim ou não? Essa tristeza De 15 dias para cá Foram todos os dias Quase todos os dias Metade dos dias Qual que foi a intensidade dessa tristeza? Grande? Mais ou menos? Ou pequena? Você chegou a sentir Que a vida não vale a pena? Que talvez fosse melhor Você está morto? Você está morta? Eu sei que essa pergunta Pode assustar algumas pessoas Mas é um pensamento Que pode passar na sua cabeça Claro E verifique se de 15 dias para cá Passou isso pela cabeça Qual foi a frequência E a intensidade desse pensamento Tudo bem? Você está com dificuldade para dormir Ou está dormindo muito? Dormir muito ou perder o sono Também pode ser um sintoma Característico De uma possível depressão Verifique 15 dias para cá Novamente Aconteceu? Sim ou não? Frequência? Quase todos os dias? Metade dos dias? Uma vez ou outra? Isso? É intenso? É mais ou menos? É fraco? Não é? Bom Uma outra questão É você prestar atenção Se você está com dificuldade De concentração Você vai assistir uma TV E não consegue se concentrar Vai para a internet O pensamento fica voando Até mesmo numa conversa Você percebe que está difícil Estar ali prestando atenção Naquilo que a pessoa está falando com você O teu apetite está acentuado Pessoas deprimidas podem comer Além da conta Comer muito Ou perder o apetite Apetite alterado para mais Ou para menos Como está esse aspecto com você Nos últimos 15 dias? Você tem sentido desânimo? Sabe aquele desânimo? Aquela falta de energia? Sabe uma sensação Talvez de cansaço exagerado? Também pode ser Essa sensação de cansaço De falta de energia De desânimo É sim Um sentimento É um sintoma Que pode caracterizar Vinculado a esses outros sintomas Que eu estou te apresentando Um sintoma Pode caracterizar sim Uma depressão E essa depressão Pode estar dificultando O teu emagrecimento Essa falta de energia Essa falta de ânimo Essa dificuldade Para se concentrar Não é? É importante Que você preste atenção Nesses aspectos No sono No teu apetite Na tua disposição Se você está triste O quanto você está triste Da mesma maneira Se você Está um pouco sem vontade Sem estímulo De estar com pessoas Sabe? Não tem ânimo Não tem vontade De estar com as pessoas Tem acontecido isso com você? Bom É importante Que você saiba Que Repito Você muito É enfativo Vou enfatizar Vou ser muito enfática Essa palavra Eu vou ser muito enfática Que você perceba Se esses sintomas Estiveram presentes Nos últimos 15 dias Veja qual que é a frequência E qual a intensidade Tá? Frequência Quase todos os dias Mais da metade dos dias Alguns dias Poucos dias Intensidade Muito, Cíntia Mais ou menos Um pouquinho só Perceba isso E se você Sentir Que talvez Sim Você pontuou Diverso desses sintomas Sim, Cíntia Tem sido frequente Sim A intensidade Está alta Procure um profissional Para te auxiliar Depressão Não é frescura Depressão É uma questão De saúde Que merece E deve ser tratada Procure Um psicólogo Procure Um médico Psiquiatra Procure um profissional Que possa te orientar Te auxiliar A sair dessa situação As pessoas Em algum momento Da vida Elas podem sim Sentir uma tristeza Podem sentir Um desânimo Um cansaço Fica sem perspectiva Fica sem perspectiva Para a vida Mas passa O que não é interessante O que não pode ser normal É você se acostumar Com todas essas situações Que eu descrevi Elas estarem presentes Já há um bom tempo É comum É comum um dia ou outro Você ficar triste É comum um dia ou outro Você perder o sono Ter um apetite um pouco Maior Ou menor É comum Você está cansada Está desanimada Você está com a concentração Prejudicada O que não pode ser comum É isto ser frequente E ser intenso Procure auxílio Está bem? Vamos trabalhar aqui Um pouquinho mais você Você é a pessoa mais importante Nesse mundo E eu sei que talvez Você pode estar Atento Atenta Com uma série de outras coisas Que estejam acontecendo Na tua vida A gente vive uma vida Muito atribulada Mas é importante Que você olhe para você Que você se respeite Sobretudo Para que você possa Garantir ainda mais Qualidade Nas suas relações Para que você possa Enfim Estar mais inteiro Mais inteira Nas relações familiares Nas relações Do seu trabalho Enfim As pessoas Que você quer bem Os seus amigos Procure auxílio Né? Converse com alguém Sobre isso Que você possa estar sentindo Não ache que é frescura Não é E hoje, gente Cuidar da depressão É algo muito simples Né? Hoje tem profissionais Brilhantes Psicólogos Vai fazer uma terapia Procure um psiquiatra Nem sempre É necessário Você tomar uma medicação Para controlar Né? Tomar um antidepressivo Nem sempre Mas pode ser Que sim Por algum momento Você utilize Faça terapia Ao mesmo tempo Entre em contato Com você Com as suas emoções Promova as mudanças Necessárias E assim você Vai conseguir Emagrecer Com mais facilidade Muita gente Não tem ânimo Para ir para a academia Muita gente Não consegue Cumprir o plano De emagrecimento Porque está Deprimido Deprimida E aí tudo Fica muito pesado Inclusive O corpo A cabeça pesa Os compromissos Tudo é difícil Tudo é penoso Tudo é pesado Preste atenção Se tem muitos elementos Nesse vídeo Volta Assiste de novo Tá bem? Você pode voltar E assistir de novo Pega um papel E caneta Anota Presta atenção em você De 15 dias para cá Veja a frequência E a intensidade Se você gostou Desse vídeo Compartilha Na tua rede Com seus amigos Deixe o seu comentário Para mim É importante demais eu saber Se eu conseguir te auxiliar Se eu estou te levando Aqui um pouquinho Mais de conhecimento Promovendo Ainda que seja pequenininha Uma mudança na tua vida E se você ainda Não se inscreveu No meu canal do Youtube Aproveita e clique Eu acho que em algum canto Desse vídeo Você vai ver uma foto minha Clica nessa foto Se inscreve no meu canal Para você garantir O recebimento De vídeos novos Sempre que eu coloco Aqui no Youtube Tá bem? Um beijo para você E sucesso Na sua vida E no seu emagrecimento Tchau, tchau Tchau Tchau